E Cleópatra. A tragédia Antônio e Cleópatra, de Shakespeare, tem como história central o romance entre Marco Antônio, líder militar romano, e Cleópatra, rainha do Egito e ex-amante do falecido Julio César. Como pano de fundo político, o trio pirata romano, segundo o qual Otávio, filho de Julio César, Marco Antônio e Lébides, governam na doutrinação. Lébides abandona o seu virado, deixando o trapo em Marco Antônio, na liderança do império. Marco Antônio, entretanto, vive no Egito contra ela, e só aceita voltar a Roma quando sua mulher, Púrbia, morre em decorrência de uma doença. Otávio, que não concorda com o que Marco Antônio viva no Egito, convence-o a se casar com sua irmã, Otávio, também feliz com o incerto. Mas Marco Antônio retorna para os braços do Cleópatra, dando um enraivecido, contado, pretexto para atacar o Egito, e uma guerra trágica, terá que ser um ponto alto, por suicídio dos dois amantes. Escrita em 1607, quando Shakespeare já contava, com 92 anos, Antônio Cleópatra conhece-a dois personagens maturos e versam sobre alguns filmes grandes telas do bar do inglês. A paixão é o íntimo, um frágil entre os dois. Mas se diz que é amor realmente o que por mim sente, revelar o quanto dele se passa insomente. Não seria eu um grande imperador, se com simples palavras pudesse descrever todo vigor, todo torpor, tudo o que compõe o meu grande amor. Não te preocupe, deixe que disso eu me ocupe, e te direi quando o máximo do amor encontrar. Necessário foi desbravar novos céus, novas terras, para só aí, então, enfim, te encontrar. Olha, estão chegando os mensageiros de Roma com as novidades do Império. Mas escuta-me, Antônio, já sei do que se trata em todos os critérios. Talvez Fulva encontre-se irritada, ou talvez ainda César, aquele jovenzinho, tenha-vos dado ordens decisivas. Fazem isto e aquilo, tome este reino, liberte aquele outro, cumpra-me as ordens se não quiseres receber castigo. Como assim, querida? Tenho certeza. Não podereis mais continuar aqui. César já vos enviou a demissão. Por isso, Antônio, ouvi, são ordens de César, ou de Fulvia, de ambos. Tão certa como eu ser a rainha do Egito que o coraste, e este teu sangue é a verdadeira homenagem feita a César, se não for o tributo da vergonha que tuas papas pagam, quando a voz aguda de Fulvia te repreende. Que se afunde Roma, no mar ou no rio, até que dele não sobre nem um mísero casario. O meu lugar é aqui, do império. Os remos são somente argila, as espadas, lâminas frias. Essa terra enganadora alimenta homens e brutos sem distinção. Com nobreza, viver é proceder desta forma, quando se encontra um par tão ajustado, sinônimo da verdadeira união. Desafio todo mundo, sob pena de castigo, convencernos de que não é fecundo este amor que enfrenta qualquer perigo. Admirável falsidade! Por que casou com Fulvia se não lhe tinha amor? Quero manter a aparência da tola que realmente não sou. Continuará Antônio sendo o mesmo? Porém agora com um mímulo de creópatra. Mas pelo amor do nosso amor e de seus inesquecíveis momentos vividos, não gastemos nosso tempo com um debate em sem sentido. Nossas vidas não contêm um só minuto que deva passar, sem deixar qualquer aventura. Qual o divertimento desta noite? Ouvir os mensageiros de Roma em sua porte. Que rainha implicante de artimanhas abundantes! Tudo bem, nenhuma mensagem, salvo se de tua parte vier. Mais uma vez eu me obrigo a ceder, para em teus caprichos não te entristecer. Ainda ontem, querias ver como vive o povo. Pois bem, vamos os dois, vizinhos, percorrer hoje à noite as ruas e seus caminhos. Vamos, minha rainha! Aplausos Aplausos